Então rapaziada, já tinham saudades do vosso careca favorito, Fura Redes aqui, bom dia para todos, divirtam-se no Santo António, falar aqui um bocadinho do negócio de Darwin, já temos aqui quase tudo, já se sabe quase tudo, tanto a engenharia financeira ligada a esta venda milionária do Benfica, que digo desde já que é uma boa venda, mas não é uma venda espetacular, não é? O Liverpool está-se a mostrar um negociador tramado, já tinha-se aproveitado das dificuldades do futebol clube do Porto com o Luís Dias e acho que agora aqui também fez a cabeça completamente da Darwin e o Benfica ficou naquela posição de ficar com um jogador chateado. O que para mim é sempre um, porque eu acho, e estou farto de dizer isso, é um jogador que fica em birra num clube, o jogador aí fica mais prejudicado, o Benfica mal ou bem acaba por substituir um jogador. O Darwin é que podia ficar de birra, podia prejudicar-se a ele e afetar a sua carreira. Mas muito bem, sabemos que eu acho que Rui Costa queria se ver livre deste passe. Ainda tem aqui muita atrapalhada de Vieira e Paulo Gonçalves e Rui Costa queria despachar isto e enterrar mais um capítulo da última e o último dossiê, um dos últimos dossiês dos jogadores da última direção e, portanto, acaba por aceitar todo este namoro de Darwin e fechar o negócio, a meu ver, um bocadinho à pressa, até porque Domingos Soares Oliveira tinha dito nem há duas ou três semanas que não havia pressa nenhuma e o Benfica não precisava de vender, não ficou mais uma vez provada as coisas que Domingos Soares Oliveira dizem e há, claro, toda a questão de liquidez que o Benfica precisa para atacar o mercado e dar a equipa que Roger Schmidt quer. Parece muito claro que Roger Schmidt aceitou, mas aceitou vir, mas com um plantel desenhado por ele e não com as obras do ano passado e para isso o Benfica precisa de dinheiro. É aqui que entra o negócio de Darwin. Portanto, é isso, eu percebo, o negócio é feito, não o queiram fazer passar por um negócio espetacular, não é um negócio espetacular, era claramente acima dos 100 milhões ou 80 milhões e... ou 90 milhões e um jogador. O Liverpool tem jogadores muito bons. Este negócio é um negócio aceitável, era o mínimo aceitável. Portanto, 75 milhões já, pronto, mais 25 por objetivos. 5 milhões em objetivos, portanto objetivos fáceis, facílimos, basta dar o ano de jogar 10 jogos, portanto quase que podemos falar em 80 milhões da transferência. Mais 10 milhões se o dar o ano de jogar 60 jogos durante os 6 anos de contrato. Também me parece razoavelmente fácil, a não ser que o jogador tenha lesões. De resto, uma média de 10 jogos por ano de contrato parece-me fazível. E depois os outros 10 milhões em objetivos de equipa e de conquista e de conquistas individuais, que normalmente é melhores marcadores, bolas de ouro, champions, prémios ligues. Esses são de objetivos, não sabemos quais, mas normalmente quando se fala em objetivos coletivos anda à volta disso. Portanto, o Almeria, deste bolo, tem direito a 20%, mas fala-se que o Almeria só tinha direito a até 10 milhões. Portanto, as mais-valias do Almeria neste negócio só podiam chegar a 10 milhões, seria sempre o topo máximo. E, portanto, já sabemos que Jorge Mendes fica com 8 ou 9 milhões do negócio, já sabemos que é assim que funciona. E, portanto, há também de descontar os 24 milhões que o Benfica pagou por Darwin. Portanto, andamos aqui a falar de um lucro à volta dos 40 milhões, um bocadinho menos de 40 milhões. que é um bom negócio, mas, como eu digo, não é um negócio espetacular. Resta saber e torcer para que o Liverpool ganhe tudo, e cá para ganhar nos próximos anos. E aqui sobe um bocadinho o lucro. mas não sei. O que é que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Vejo bastante gente dividida, mas, na maior parte, concordamos que é um negócio possível. e, portanto, que o Benfica fez bem a vender por este negócio, por este valor. Não sei. O que é que vocês acharam? Deixem aí. Um abraço a todos. Força aí.